Ok, já podemos começar, não é? Bom, minha gente, nesta sessão de hoje, nós temos o prazer e a honra de receber o nosso caro Cláudio Marques. Querido Cláudio, nesse convite, nós ficamos muito contentes de fazer esse convite, porque nós queríamos conversar com você. E também de prestar o testemunho do nosso respeito, do nosso carinho e da nossa solidariedade. Você é um homem que está fazendo um trabalho muito bonito pela cultura da Bahia, e é um cineasta, é uma pessoa que impõe o seu trabalho e cuida daquele espaço Glauber que é precioso, valioso para todos nós. Então, eu queria mostrar também que a academia lhe tem uma alta consideração, tem um grande carinho por esse trabalho que você faz e por você, pessoalmente. Queríamos também fazer uma aliança com você e com o Espaço Cláudio Rocha. Nós estamos tentando aqui criar uma ligação com a gente de cinema. Você é muito importante. Estive falando de você para uma nossa acadêmica, um membro correspondente chamado Darlene Sadler, que é uma americana, talvez você conheça, que é especialista em cinema brasileiro. E a gente tem uns projetos aí. Mais tarde, a gente vai conversar com você a esse respeito e mesmo propor uma aliança. A academia está fazendo essa política de alianças agora. Nós já fizemos uma com a OSBA, por exemplo, fizemos com a BI. E aqui, na academia, nós temos um grande apreço pela memória de Glauber, Glauber Rocha. Temos pessoas na academia que conviveram com ele. Nós temos lembrança muito viva. E todos nós temos um carinho muito grande pela figura de Glauber. Então, você é muitíssimo bem-vindo por muitas razões. Pelos méritos do seu trabalho, pelo que você está fazendo agora no Espaço de Glauber Rocha, pela sua tenacidade na defesa deste espaço. e também porque você está nos trazendo a memória de Glauber. Então, é por isso que nós te chamamos e queremos conversar. Você fica livre aí para falar da sua prática de cinema, do Espaço de Glauber Rocha. E aí a gente vai travando uma conversa amistosa. Fique à vontade, por favor, Cláudio. E a palavra está com você. Sr. Dep, obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras generosas, carinhosas comigo e pelo meu esforço, pelo trabalho que eu venho executando aqui em Salvador, na Bahia. Acho que eu posso dizer de alguma maneira no Brasil. não quero chatear vocês muito. Então, vou falar um pouquinho. Eu estava falando com a Priscila antes. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Vou falar um pouquinho de mim. Vou falar um pouquinho, a partir do momento do meu trabalho, eles têm um paralelo com a retomada do cinema brasileiro a partir de 1995. E, obviamente, quero falar... Eu estou no Cine Glauber Rocha. Ele está fechado atualmente. E agradeço bastante a solidariedade de todos da academia. É muito importante para o meu trabalho. Para que esse cinema continue vivo como cinema. É um cinema, é um espaço já centenário. É um dos poucos cinemas de rua do Brasil, não apenas de Salvador. Mas eu vou falando um pouquinho das ramificações do meu trabalho. Eu vou falando um pouquinho de como eu percebo o cinema baiano, o cinema brasileiro. E eu gostaria bastante de ter uma interlocução mesmo com vocês. Perguntas, considerações, comentários. Eu acho que vai fazer com que essa conversa seja bastante rica. Muito rapidamente, eu quero dizer que minha família toda é baiana, do Recôncavo, da Bahia, da região... Eu tenho algumas fotos, inclusive, lá da região de Castro Alves, de 1870, 1880, de bisavôs, bisavôs, bisavôs. Cachoeira era uma cidade muito importante para todos eles. E tem uma parte que vem também do sertão, que vem de Feira de Santana, mas aí eu já não consegui mapear muito bem. Mas para dizer que eu tenho uma origem verdadeiramente baiana, mas eu nasci no interior de São Paulo, eu nasci em Campinas, em 1970, mas sempre com a Bahia muito forte na minha cabeça, nos meus sonhos. E sempre me falaram que o cinema estava na nossa família, mas eu nunca... Eu achava que era uma... Quase um fetiche, na verdade. falavam com o meu avô. Meu avô morreu muito cedo. Ele morreu com 39 anos, em 1951. E falavam, ah, seu avô gostava muito de cinema, ele estava num momento muito próspero quando ele morreu, ele era médico. E, alguns anos atrás, um tio... Eu encontrei com um tio que há muito eu não via, e ele falou assim, olha, Cláudio, você trabalha com cinema, eu quero te dar alguma coisa que eu acho que te serve. E ele me deu uns rolos de filme, 16 milímetros. E praticamente todos eles estavam imprestáveis. Eu não consegui recuperar nada, eu só consegui recuperar um deles. Nesse rolo, era o aniversário de seis anos de um tio meu, nesse rolo de filme, de 1951. E poucos meses depois, meu avô aparece nesse filme, ele estava filmando, mas em algum momento ele aparece. Poucos meses depois dele ter feito esse filme, ele morreu, ele faleceu. Eu quero compartilhar, eu tenho um trechinho desse filme aqui, eu quero compartilhar um pouquinho para vocês a casa dele, que era em Matatu de Brotas. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, está dizendo que o anfitrião anfitrião precisa permitir. Já pode. Por favor. Vocês estão vendo o filminho? Estamos. Estou vendo. Bom, era um aniversário de seis anos esse filme. Aí era aquela brincadeira, né, do quebra-o-pote, aí as crianças quebraram o pote, aí uma pisou por cima da outra, aí já estão chorando. Isso. Aí a minha bisavó, esse é o meu avô, e foi um choque para o meu pai, meus tios, quando a gente encontrou e eu consegui recuperar esse filme, porque como ele morreu muito cedo, foi, digamos assim, foi um choque para todo mundo ver, para o meu pai, para os meus tios, vê-lo, né, em movimento aos 39 anos, ou seja, mais jovem do que os filhos, né. Essa daí era essa minha avó, já falecida também. Eu estou mostrando isso não apenas como uma curiosidade, mas realmente aí eu entendi que o cinema estava na nossa família, né, os relatos de que meu avô gostava bastante de projetar os filmes, filmar e projetar, ele comprava filmes, ele viajava bastante nessa época, e ele trazia filmes para projetar dentro de casa, né, ele tinha, além de gostar muito de ir ao cinema, isso era o que eu sempre ouvia, e com esse filme eu consegui ter alguma comprovação dessa história. É um filme curto, é um filme de oito minutos, aí é um pouco desse ambiente familiar, né, um momento de muita alegria que precedeu uma tragédia, que na verdade foi uma tragédia dupla, porque não apenas meu avô viria a falecer três, quatro meses depois, mas o menino que estava aniversariando nessa festa também faleceu. Essa é a minha bisavó, que está no filme, meu avô e minha avó dançando, é uma imagem que eu acho lindíssima, e acho é dos milagres do cinema, né, da gente conseguir imortalizar uma... um momento de tanta beleza, e de tanta intimidade entre eles. Bom, eu vou... Deixa eu ver aqui como... Vou parar aqui um pouquinho, vou dar um gostinho, né, desse 16 milímetros. É um filme curto, mas realmente foi um impacto muito forte na família encontrar em muitos sentidos, mas eu acho que, de fato, tem alguma coisa aí que veio... foi passado geracionalmente, eu resgatei esse gosto do meu avô e eu, desde muito cedo... Eu confesso para vocês que, no começo, eu me sentia muito mais ligado à literatura do que ao cinema. Na década de 80, a gente estava vindo num desmonte, assim, digamos, do cinema. Era mais uma morte do cinema. O cinema já... Já falaram que o cinema ia morrer muitas vezes nesses cento e tantos anos, né? Principalmente a sala de cinema, a sala de projeção, esse espaço que é um espaço sagrado, né? Para a gente... Para a gente experienciar, para a gente ter a experiência do filme. Mas, na década de 80, com o videocassete, com o VHS, com a TV a cabo, que estava chegando também, se decretou que o cinema estava morrendo. As salas de cinema estavam muito descuidadas e a gente saiu... Nos anos 80, a gente chegou a ter 3.500 salas de cinema no Brasil e a gente estava caindo muito rapidamente. As salas estavam fechando no Brasil como um todo. A gente chega no início dos anos 90, só tinham 800 salas de cinema, ou seja, o nosso parque de exibição tinha praticamente acabado. O dinheiro para o cinema, o Collor, todo mundo lembra, ele acabou com a Embrafilme quando ele chegou. Eu, com 18, 19 anos, eu não via possibilidades de trabalhar com cinema no Brasil. E toda vez, existia uma campanha na época do Collor que parecia que o cinema brasileiro estava muito ligado apenas à pornografia, à chanchada, que era um cinema extremamente popular, mas que, de repente, a sociedade começou a ver como alguma coisa extremamente negativa, apenas negativa. Então, falar de fazer cinema, trabalhar com cinema, era praticamente impossível no Brasil, ainda mais na Bahia. Na Bahia, a gente já tinha muitos anos sem fazer longas-metragens. O último filme de longa-metragem que tinha sido feito tinha sido o do Fernando Cony Campos, O Mágico e o Delegado, de 1983, 82, 83. Depois, o Edgar Navarro fez o Super Outro, em 88. Teve o Paula Ribeiro, o Edgar Navarro, que fizeram, em 86, 87, médias-metragens de muito sucesso. O pessoal que vinha do Super Oito, mas, de qualquer maneira, a gente estava sem fazer longas-metragens e nós passaríamos praticamente os anos 90 inteiros sem fazer longas-metragens. Eu fiz uma viagem para a França, que foi a minha primeira viagem internacional, e eu tinha esse discurso de que, para mim, a literatura era muito superior ao cinema. Eu me interessava muito mais pela literatura do que pelo cinema. Na França, em Paris, eu gostava muito de ir ao centro Jorge Pompidou, o Bobur. Lá no Bobur, teve um dia que eu passei pela entrada, onde tinham as filas para as salas de cinema, e as filas estavam gigantescas, gigantescas. Mas eu pensei, depois eu passo aqui para ver o que está sendo exibido, mas eu não dei muita importância. Eu passei e fui para o setor de literatura. Eu estudei, li, etc., fiquei horas, porque eu gostava de passar horas lá estudando, eu desci. Quando eu vi, as filas estavam ainda maiores. Eu falei, bom, eu tenho que ver o que tem aqui. E eu fui ver o que tinha nas duas salas de cinema, o que tinha que estavam sendo exibidas e estavam passando uma retrospectiva de Glauber Rocha. E eu falei, bom, eu preciso entender por que que aqui em Paris há um interesse tão forte, tão grande pelo cinema de Glauber Rocha e quando eu vi em VHS, porque eu só tinha visto em VHS, eu não tinha assistido em 35mm nada de Glauber Rocha, eu não dei importância. E eu entrei, eu fiquei na fila, passei quase duas horas para assistir Terra em Transe. E quando eu assisti numa sala lotada, numa sala de cinema, uma exibição plena, em 35mm, de uma cópia boa, eu tive aquele momento de epifania, aqueles momentos que todos nós, em algum momento nas nossas vidas, nós passamos e que transformam as nossas vidas. Na verdade, foi uma explosão interna que me levou para outros caminhos completamente diferentes. o que eu fiz quando eu saí dali, eu dei a volta, entrei na fila de novo e assisti Deus e o Diabo na Terra do Sol. Depois eu saí, entrei na fila de novo e assisti outro Glauber, assisti outro Glauber. E a sala de literatura do Bobur perdeu um frequentador assíduo, porque eu comecei a ir sempre para a sala de cinema, ver o que estava sendo exibido em 35mm, com um som bom, assisti uma bela projeção. E eu comecei a assistir o cinema expressionista, alemão, eu comecei a assistir e a entender, eu comecei a circular mais por Paris, isso foi bom que o cinema fez para mim também, que eu comecei a andar muito por Paris, naquele que eu estava conhecendo a cidade, e eu comecei a assistir a muitas, eu conheci várias salas de cinema e vários filmes, eu comecei a me formar em cinema assistindo filmes. Eu voltei para Salvador e eu continuei meus estudos como autodidata em cinema, querendo entender. Como eu vinha escrevendo, eu gostava muito de escrever, eu resolvi escrever sobre cinema. E eu tive a ideia de, eu elaborei um jornal de cinema que se chamava Coisa de Cinema, que começou a circular em Salvador, era um tabloide, começou com quatro páginas, mas aumentou bastante, cresceu muito, circulação, eu editava, escrevia, e ele chegou a ter uma tiragem de 70 mil exemplares e a circular em quatro ou cinco capitais ao longo do tempo. Era um momento de retomada também do cinema brasileiro. Em 94, 95, o cinema brasileiro explode também com o, a Terra Estrangeira, do Walter Salles, com Carlota Joaquina, da Carla Camurati, O Que É Isso, Companheiro, O Quatrilho, e o filme do Elvisio Raton, infantil, que é O Menino Maluquinho. E a população volta ao cinema em diversos segmentos, digamos assim, para assistir cinema brasileiro, que o Collor tinha decretado o fim lá no final dos anos 80. Então, começa o renascimento do cinema brasileiro, que foi muito incipiente ainda. Ainda era muito, muito, tudo muito tímido. Mas, aos poucos, no Brasil como um todo, os cineastas brasileiros começam, retomam aos sets de filmagem. Aqui na Bahia, tem o Três Histórias da Bahia, que depois de 18 anos sem realizar um longa-metragem, o cinema baiano realiza o seu primeiro longa-metragem, que, na verdade, foi a junção de três curtas, um do Araripe, outro do Sérgio Machado e o outro do, perdão, aqui, da Ideala, Iglesias. E eles formaram o primeiro longa-metragem baiano e que, na verdade, é importância por ele em si, mas também porque ele foi semeador de toda uma nova geração que trabalhou no Três Histórias da Bahia, iria trabalhar no Samba Riachão, o próximo longa-metragem também, do Jorge Alfredo, que está comemorando 20 anos, nos filmes do Edgar Navarro, eu me lembro do Edgar Navarro, que ganhou muitos prêmios em Brasília, o Samba Riachão também ganhou o Festival de Brasília, ou seja, a gente começa a ter um novo visual, a gente começa a ter um novo movimento de cinema aqui na Bahia e as pessoas percebem que é possível sim realizar filmes e eu comecei, naquele momento eu escrevia sobre cinema, viajava muito para os festivais de cinema, como a gente tinha uma pequena quantidade de salas de cinema aqui em Salvador, eu comecei a desejar trazer os filmes para cá também, eu viajava muito para os festivais brasileiros, festivais internacionais e eu queria trazer para cá os filmes que eu amava, que eu via, mas que não passavam em Salvador, daí em 2002 eu idealizo o Panorama Internacional Coisa de Cinema, que é um festival de cinema que existe até hoje, está indo para a 17ª edição, naquele ano, 2002, 2003, acho que 2003 na verdade, nós fizemos com 36 longas metragens, hoje, ele acontece com cerca de 120 filmes, entre longas e curtas, brasileiros e estrangeiros, ou seja, eu estava escrevendo, o cinema brasileiro começa a ter um novo momento de ebulição, em 2001, a Ancine é fundada, você vê que a destruição da Embra Filme foi em 1990, e a Ancine só foi fundada 11 anos depois, para destruir é muito mais fácil do que para construir, o Collor destruiu numa canetada, e nós levamos 11 anos para construir de novo um órgão regulador no cinema brasileiro. Naquele momento no Brasil, só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos cerca de 800 salas de cinema no Brasil, e nós tínhamos 36 filmes sendo lançados anualmente no Brasil. para a gente entender, dando um salto temporal, eu vou voltar, mas eu vou dar um salto temporal só para a gente entender também a importância da Ancine e tudo que foi feito nesses anos todos, em 2019, nós tivemos 167 longas brasileiros lançados no cinema. É uma diferença muito grande. 40% dos filmes lançados no Brasil foram brasileiros, enquanto lá em 2001 nós tínhamos apenas 36 filmes sendo lançados. E quando a gente fala dessa quantidade de filmes sendo lançados, a gente está falando de cultura, de identidade, de economia, a gente está falando de muitas coisas que estão irrigando e que são extremamente importantes para milhões de brasileiros. Lá em 2001, a gente praticamente não tinha um filme brasileiro circulando pelos festivais internacionais. Hoje, é praticamente impossível se pensar um festival internacional que não tenha um filme brasileiro em sua programação. Desde os maiores, como o Cannes, até os menores. A gente sempre tem. O cinema brasileiro é um dos mais importantes embaixadores que o Brasil tem. A cultura é, no geral, a gente sabe disso. A gente sabe que o investimento para que isso aconteça não é grande. O investimento em cultura de uma maneira geral é o que? É menos de 1% ou 1% do PIB no Brasil. mas o ganho que ele tem em todas as esferas é sempre gigantesco. A gente fala de economia, a gente fala de identidade, a gente fala de política, a gente fala de geopolítica e são coisas que os americanos, os franceses, os sul-coreanos, eles entenderam muito bem, eles sabem fazer isso muito bem. Bom, voltando um pouquinho, gente, vocês, por favor, senhoras e senhores, vocês, por favor, vocês vão me interrompendo se surgirem questões, se ficar muito enfadonho também, pelo amor de Deus, tá? Mas voltando um pouquinho lá em 2003, foi um momento que eu faço o panorama que foi um sucesso, funcionou muito bem, naquele momento a gente tinha a jornada de cinema da Bahia, do nosso saudoso Guido Araújo também, aí vem o panorama, mas a gente volta a ter pelo menos dois festivais circulando, acontecendo na Bahia, uma nova leva de festivais começa a acontecer no Brasil como um todo, uma nova leva de curtas metragistas começam a surgir no Brasil como um todo, e foi naquele momento que eu passei, mais ou menos em 2006, a nutrir um desejo de realizar filmes também, foi nesse momento que eu conheci Marília Higgs, que é minha companheira, ela já vinha fazendo curtas-metragens e eu começo a escrever meus primeiros roteiros de curta-metragem. Em 2008, nós dois, Marília e eu, nós começamos a realizar, nós realizamos dois documentários, o Guarani sobre o centenário Cine Guarani, antigo Cine Guarani, que eu imagino que todos vocês tenham conhecido muito bem, muito melhor do que eu, inclusive, e também a gente fez um curta-metragem documental sobre Alexandre Robato, sobre a pesca do Xarel, que é um dos primeiros, é um documentário seminal, para mim, o documentário de Alexandre Robato que mais me interessa, que mais me emociona, tem o da capoeira também, Vadiação, que eu acho maravilhoso também, mas o do Xarel eu achava extremamente bonito, extremamente interessante, nós fizemos um documentário sobre ele, sobre isso, e partimos para escrever nossas ficções também, com essas ficções, esses documentários, nós começamos a circular pelos festivais, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, começamos a fazer as nossas viagens para os festivais internacionais, que é uma das partes mais saborosas de se fazer cinema, esse intercâmbio que os cineastas traçam pelo mundo todo, então a gente começou a viajar para a Holanda, para a França, fomos para Cuba, para o Festival de Cuba, para o Ontológico Festival de Cuba, para os Estados Unidos também, e eu começo a nutrir aqui em Salvador o desejo, não apenas de ter o panorama internacional, um festival que estava se consolidando, mas eu tinha aquele calo, eu tinha um projeto que era de dar vida, trazer a vida novamente o antigo Cine Guarani, que estava fechado, e eu tinha muito medo de que ele se transformasse ou numa igreja, ou então num supermercado, que foi o destino de praticamente todas as salas de cinema de rua, não apenas em Salvador, mas, perdão, mas no Brasil como um todo. e eu comecei essa labuta, eu procurei o Ademar Oliveira, o Ademar Oliveira é um dos exibidores mais importantes da história do cinema brasileiro, ele topou, ele que começou o Estação Botafogo, o Espaço Nacional de Cinema em São Paulo e no Rio de Janeiro, ele topou, ele veio para cá, para Salvador, ele entendeu a importância do antigo Cine Guarani, o Cine Guarani que foi fundado em 1919, num prédio que, para antes de 1919, aqui onde eu estou, aqui no Cine Glauber Rocha, antigo Cine Guarani, funcionava um prédio, um prédio comercial, e que nesse prédio comercial tinha a primeira produtora de cinema da Bahia. Então, o primeiro filme baiano que foi feito em 1910, que é o Regatas da Bahia, ele tem, de alguma maneira, ele foi o fundado, ele foi concebido aqui nesse prédio onde eu estou, que em 1919 se transformaria no Cine Cursal Baiano, primeiro, um nome alemão, mas teve uma votação e a sociedade pediu para que mudasse para Cine Teatro Guarani grandes estreias aconteceram. Ele entra em decadência, desculpa, eu acho que está todo mundo me ouvindo bem? Teve um laço, mas agora melhorou. Ah, tá bom. Então, ele fecha pela primeira vez as portas em 1949, o antigo Cine Guarani, aí vem o Francisco Piton, ele faz uma reforma grande aqui no cinema, ele encomenda os lustres com o Mário Cravo, ele encomenda de Caribe as pinturas, os morais, que isso foi a única coisa que a gente conseguiu restaurar naquele momento, e ele inaugura em 1955 com o Manto Sagrado em scope, com aquela tela em scope, que era a coisa mais moderna que existia, com o melhor ar-condicionado que existia na época também, e ele vira a casa do cinema na Bahia naquele momento, inclusive a casa do cinema baiano, porque Orlando Senna, Galber Rocha, Oscar Santana, todos os cineastas, todos aqueles jovens daquele momento, eles vêm para o Cine Guarani e eles exibem os seus curtas, os seus copiões, Redenção teve a estreia aqui, a pré-estreia aqui no Cine Guarani, com a presença do prefeito, do governador, toda uma celebração em torno do primeiro filme de ficção realizado na Bahia, isso em 1959, mas todo o movimento, o ciclo de cinema da Bahia que vai de 59 a 63, ele todo acontece de alguma maneira aqui no antigo Cine Guarani, é a principal casa do cinema. E Walter da Silveira, ele tem o ápice do Clube de Cinema da Bahia aqui no Guarani também, então toda uma geração de intelectuais, de cineastas, de alguma maneira deve também a Walter da Silveira ao Clube de Cinema uma boa parcela das suas formações, das suas formações intelectuais, porque uma coisa que o Orlando Senna me contou muitas vezes, com muita paixão sempre, é que ele viu todo o cinema expressionista, toda a novela e vague, ele viu todos os principais lançamentos do cinema aconteciam no Cine Guarani, dentro do Clube de Cinema, e tinha aquela, ele contava, da briga do diretor do Central, que ele ficava bravo, porque todo mundo, o André Setaro conversava isso muito também, que os alunos pulavam o muro da escola para vir aqui para o Clube de Cinema, no sábado, aí o diretor vinha implorar, por favor, mude o dia, não faça mais sábado de manhã, aí jogava para domingo, alguma coisa assim, para que não tivesse conflito, mas assim, era um ponto de encontro muito forte naquele momento. Bom, em 1900, aí tem esse momento de ouro, essa época de ouro do Cine Guarani, aí volta da Silveira Morre, da Silveira Morre, em 1970, o cinema entra um pouquinho em declínio, em 81, em 1978, o Francisco Piton deixa de arrendar o cinema aqui, passa a ser da arte-filme, e em 81, morre Glauber Rocha, e imediatamente, Antônio Carlos Magalhães trocou o nome de Cine Guarani para Cine Glauber Rocha, naquele momento. Mas já era um momento de turbulência, como eu vinha falando, nos anos 80, nos anos 90, cinemas de rua com muita dificuldade, e em 1998 o cinema fecha as portas. Eu, como cinéfilo, eu, como crítico, eu, como amante do cinema de rua, eu nunca me conformei com aquilo. Ainda mais, e eu, como amante do Centro Histórico da Bahia. Eu sempre fui apaixonado pelo Centro Histórico da Bahia. E eu achava um absurdo, para mim, aqui é a encruzilhada do cinema e da cultura, porque a gente está falando de Glauber, está falando do Teatro Gregório de Matos, a gente está falando de Castro Alves, a gente está falando da Barroquinha, da igreja da Barroquinha, onde, simbolicamente, o Axé da Bahia está enterrado, a Casa Branca surgiu ali, a gente está falando do Forte do Mar, a gente está falando de muitas coisas que são extremamente importantes para a nossa identidade, para a nossa cultura. E eu ficava muito triste, porque eu estava muito abandonado. A verdade é essa, eu estava muito abandonado. Parecia que a parte da parcela significativa da sociedade baiana, estava dando, virando as costas para o nosso, talvez, o bem mais precioso da nossa cidade, da nossa cultura. E eu comecei junto com a Daí, eu retorno, eu fiz um flashback, eu volto ao Adhemar Oliveira, e a gente começou durante muitos anos a buscar formas de construir, de trazer a vida de novo a esse cinema, e a gente inaugura em 2008, final de 2008, a gente reinaugura, agora com o nome do patrocinador envolvido também, que era o Inibanco, na época, o Espaço Inibanco de Cinema Glauber Rocha, nunca foi um problema, nunca deixou de ter o nome do Glauber Rocha. o Rogério Duarte refaz a rosácia do Deus e o Diabo na Terra do Sol na frente do cinema, a gente, de alguma maneira, a gente quebra aquela caixa de concreto modernista dos anos 50, a gente coloca um vidro e ferro na entrada, na parte, na entrada principal, a gente consegue recuperar os painéis de Caribé que estão no foyer, a gente consegue recuperar uma única parte que existia ainda que estava de pé, que era um pórtico, aqui, a história de 1919, e eu acho que está instável de novo, está tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Acho que caiu um pouquinho de novo. Está bem. E a gente começa uma nova vida para o cinema, e a gente sabia que seria muito difícil, mas a gente confiava muito nesse projeto, a gente sempre confiou bastante nesse projeto. E hoje, 13 anos depois, quando a gente lembra como estava a região, realmente a gente já tem uma região completamente diferente. Não foi exatamente como eu pensava, porque eu sempre pensei que a gente deveria ter um projeto de habitação para a região. Eu sempre conversei muito sobre, porque a gente tem muitas ruínas aqui, a gente tem muitos prédios abandonados, e eu sempre sonhei de transformar essa região num bairro residencial, porque um bairro residencial seria extremamente importante para que os teatros, os cinemas, as floriculturas, as padarias, tivessem uma vida plena aqui, na verdade. Mas, de qualquer maneira, hoje a gente tem, o Teatro Gregório de Matos voltou à vida, o Espaço Cultural da Barroquinha foi inaugurado, um trabalho brilhante, eu acho, do Fernando Guerreiro à frente da Fundação Gregório de Matos, com uma equipe muito reduzida, mas bastante guerreira, como o Fernando Guerreiro, não foi um trocadilho, veio ao acaso. E veio o Palace, o Fera Palace, transformou o que era o Adamastor ali no restaurante, era a loja do pai do Galberrocha e virou um restaurante, no começo até chamava restaurante Adamastor, mas aí mudou de nome depois, e agora veio o Fasano, ou seja, e também o governo do estado da Bahia requalificou também a região, trocou a fiação subterrânea, enfim, toda a região aqui está bastante mudada, acho que ainda falta bastante, acho que a gente tem uma quantidade, tinha que se pensar em termos da habitação, mas enfim, a bola está na marca do pênalti para se pensar tudo isso. Paralelamente, na minha carreira como cineasta também, junto com Marília, nós realizamos sete curtas-metragens, esses curtas-metragens, eles ganharam mais de 150 prêmios, eles foram selecionados para mais de 300 festivais no mundo todo, eu realizei o meu primeiro longa-metrag junto com Marília, sempre co-dirigindo com Marília, depois da chuva, depois realizei A Cidade do Futuro, depois realizei O Guerra de Algodão, que inclusive foi lançado no Netflix, não era o meu desejo, eu queria sala de cinema, mas a gente estava em plena pandemia, então foi para o Netflix, de qualquer maneira eu agradeço a conexão com uma quantidade muito grande de espectadores no mundo todo, estou muito feliz, estou muito contente com a carreira, com o reconhecimento da carreira como cineasta que nós tivemos, e estou me preparando para filmar o meu quarto longa-metragem de ficção, espero que tudo dê certo, a gente já tem uma boa parte do dinheiro arrecadado, são inelimináveis, todo discurso é possível de generar. Alô? Houve uma interferência aí, Desculpa, não sei se alguém estava querendo fazer uma pergunta. Bom, com esses longas-metragens nós tivemos uma carreira também muito boa, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, eles sendo exibidos em cinemas e televisões em vários países, nós exibimos, participamos de grandes festivais, festival de Roterdã, festival de Havana, em Cuba, ganhamos o Bafice, que é o principal festival de cinema latino-americano do cinema independente que acontece na Argentina, é o maior festival que acontece em toda a América Latina, festival de Nova Iorque, que exibimos em Melbourne. Eu não falo isso por questões de prêmios e questões de vaidade, mas, na verdade, de alguma maneira a gente também dentro desse mundo que está um pouco segmentado, para que vocês tenham uma ideia da importância desse cinema que a gente faz, um cinema feito na Bahia e que vem rodando o mundo de uma maneira geral. E não apenas o nosso, mas, assim, muitos outros cineastas na Bahia fizeram filmes que tiveram sucesso não apenas no Brasil, mas também fora no Brasil. eu quero citar aqui o Edgar Navarro, que ganhou, que é uma geração anterior à minha, mas também da Paula Gomes, do Haroldo, Borges, que fizeram filmes que rodaram por muitos festivais no Brasil todo, o Henrique Dantas, o Edson Bastos, e com filmes muito diferentes, com uma qualidade estética narrativa, que eu acho, assim, que me dá muito orgulho de participar dessa geração. Como um todo, a gente está, como um todo no Brasil, a gente está vivendo num momento muito difícil para a cultura. o cinema foi tomado por Bolsonaro como um dos seus piores, a verba para a cultura, para o cinema, está paralisada, a Ancine está acessa lá há pelo menos três anos, aí depois veio, a gente tinha cerca de 300 mil pessoas no Brasil trabalhando anualmente com o cinema, essas pessoas que estão acostumadas desde 2001 num crescente, num ritmo crescente, a participar de diversos sets de filmagem durante o ano, elas estão sem trabalho, conheço situações trágicas de pessoas que pararam de trabalhar, estão dois, três anos sem trabalho, o trabalhador da cultura está numa situação muito delicada, muito, bastante delicada, como um todo, e além do Bolsonaro a gente teve a questão da pandemia que fez com que praticamente não tivesse filmagem, principalmente fora do Eixo Rio-São Paulo. A gente está aqui na Bahia em termos de longa metragem de produção praticamente não se filmou desde o ano passado, ou seja, a gente está voltando a ter uma lacuna que a gente não tinha mais antes e as salas de cinema no Brasil não estão suportando esse tempo também parado, são muitas salas de cinema que estão fechando, infelizmente. A gente tem notícias de que o streaming, por exemplo, o Netflix compra algumas salas de cinema para fechar as salas de cinema porque querem, na verdade, sobrepujar de todas as formas de colocar o poder do streaming sobre essa primeira janela que é a janela do cinema, mas passado um tempo que se colocou muito assim será que a experiência de ir à sala de cinema, de ir ao cinema vai morrer? Mais uma vez esse questionamento. O próprio Paulo Emílio Gomes, que é um dos principais, um dos pioneiros, um dos pensadores do cinema no Brasil, ele tem um texto belíssimo que chama As Muitas Mortes do Cinema. E ele falava, meu pai já falava, o cinema morreu, não existe mais, meu avô falava, o cinema morreu, não existe mais, agora é outra coisa. Mas eu não tenho mais dúvidas de que o cinema não vai morrer. A sala de cinema de projeção não vai morrer. Os grandes estúdios já voltaram atrás, eles querem a sala de cinema porque nós estamos perdendo muito sem a sala de cinema. A gente perde uma experiência estética poderosíssima, a gente perde a possibilidade do encontro social. a sala de cinema é extremamente importante para se pensar a cidade. Vejam, por exemplo, o que aconteceu na Praça das Troves com o Cine Glauber. Estava completamente, se remodelou radicalmente todo o nosso entorno. A gente pode dizer ainda que, para mim, não é o ideal o que aconteceu, mas muita coisa aconteceu. Cidades como Genebra, como Quebec, elas têm nos seus planos diretores, quando elas querem dinamizar determinados sítios, elas têm lá como suas primeiras possibilidades a construção de salas de cinema. porque sabem que teatro e cinema todo mundo quer morar ao lado, todo mundo quer estar perto de uma sala de cinema, todo mundo quer estar perto de um teatro, todo mundo quer estar perto de uma biblioteca, mas ninguém quer morar ao lado de um bar. As pessoas querem estar gravitacionando, querem estar em torno das salas de cultura. Eles são muito importantes para pensar urbanisticamente as nossas cidades. Então, eu estou muito confiante de que passaram um momento de deslumbre, de fetiche com streaming, de fetiche com as lives, as lives no começo da pandemia, todo dia tinha live, hoje elas estão rariando, ninguém mais quer saber de live, está todo mundo já cansado de live. As pessoas querem se ver, as pessoas querem se encontrar, as pessoas querem entrar no cinema e sair comentando do filme, falar gostei, não gostei, ir tomar um vinho, tomar uma cerveja, comer alguma coisa. Essa experiência que o cinema possibilita, ela não morreu e não vai morrer tão cedo. Talvez ela morra no futuro ainda, mas ainda não surgiu alguma coisa para colocar no lugar dessa experiência de ir ao cinema. Os principais cineastas no mundo, toda vez que eles estão filmando, eles não filmam pensando numa tela desse tamanho, eles filmam pensando numa tela de cinema. Então, se você vê numa tela desse tamanho, saiba que você está perdendo muito da experiência que o cineasta está propondo, está perdendo muito da experiência e do pensamento, da reflexão que advém desse ato, dessa fruição. Então, eu estou muito contente, eu estou muito confiante, a gente está aqui, eu estou aqui hoje falando com vocês a partir do centenário Cine Cursal, Guarani com Y, Guarani sem Y, com I, Cine Teatro, só Cine, Cine Glauber, eu estou aqui e eu estou já projetando o dia de reabertura. Eu estou muito confiante e eu quero muito que todos que se sintam seguros, claro, porque a gente sabe responsavelmente que a gente ainda vivencia uma pandemia, que todos que se sentirem seguros, que ainda não possam divulgar uma data, não tem uma data, mas eu estou muito confiante, eu estou muito contente de imaginar, de sonhar com esse dia e eu quero muito que vocês possam estar comigo aqui, nesse dia que espero não estar distante. de uma maneira sucinta, eu falei de muito tempo, eu falei bastante, espero não ter cansado vocês, mas estou aqui à disposição para falar sobre cinema, para falar alguma coisa que tenha ficado dúvida, para a gente debater um pouco sobre cinema da Bahia, sobre os meus companheiros, que tem muita potência de criação, meus companheiros brasileiros, eu me sinto muito orgulhoso de participar de uma geração muito vencedora do cinema brasileiro, o cinema de Pernambuco que nos últimos 20 anos recebeu muito investimento, investimento maciço e que soube dar em troca, de dar, de gerar filmes assim maravilhosos, incríveis para o Brasil de uma maneira geral, eu me sinto muito orgulhoso de participar dessa geração, eu estou aqui à disposição para conversar, para questionamentos, muito obrigado. Muito obrigado a você, querido, foi uma exposição muito rica, muito bonita, comovente até, não é? Muito bem feita, um testemunho lindo sobre o cinema de modo geral, o cinema da Bahia, e que para pessoas como eu, acho que outros da minha idade aqui, como Lia, trouxe saudade, não é Lia? Trouxe muita saudade, lembrei de uma coisa daquele dia. Eu quero até fazer umas perguntas, a Cláudia. Eu vou passar logo para Lia e franquear a palavra depois para todos. Presidente, antes de Lia, só para registrar a presença de Carolina Assis da Boca Pio, que fez com o nosso apoio, o apoio da Academia, o Salvador Adapta no começo do ano sobre cinema e adaptações literárias, está aqui presente. Bem-vinda, Carolina. Bem-vinda, querida. Sim, por favor. Cláudia, eu adorei sua fala, ver quanto você é apaixonado, não só por cinema, como pela Bahia e pelo centro histórico que você vem batalhando tanto para revivorar aquela vida cultural tão necessária para nós. Eu sou ligada a teatro, vou sempre, tanto na Barroquinha quanto no Gregório de Matos. E, não sei se você sabe, eu sou nora de doutor Alexandre Robato, doutor Robato. e Xarel realmente é uma coisa linda dele, porque ele tem dois do Xarel, um mais longo e uma versão mais curta, mais moderna, mais dinâmica. E invadiação também que eu, como de dança, sou apaixonada porque é muito bem feito. E gostaria, não conheço o seu trabalho, gostaria de ver esse documentário que você fez. Não sei como é que eu perdi isso, como é que me escapou isso. Mas o que eu acho importante salientar é que nós temos uma cultura, nós brasileiros, temos um hábito de achar que tudo tem que ser feito pelo governo, na área de cultura. Eu continuo achando que tem que ser mesmo, mas a gente, a sociedade civil, não colabora, não participa. A sociedade civil é muito acomodada. E quando a gente vê uma pessoa como você, eu admiro e louvo o empreendimento, o esforço, o sacrifício que a gente sabe muito bem, que é manter, primeiro, levantar um cinema que estava fechado e levantar as condições de um cinema que estava desacreditado, que ainda está meio desacreditado. E nos permitir a sonhar, porque é insubstituível assistir um cinema num filme numa sala de cinema do que em casa, porque você, quando você mergulha na escuridão de uma sala de cinema com conforto, você se entrega totalmente àquilo que o cineasta pretende mostrar ou te levar a assistir ou a refletir, seja o que for. E eu queria te perguntar, além do fantástico projeto seu do Panorama, que é muito dinâmico e que envolve e consegue congregar muito público, muita gente, você tem outros projetos. eu gostaria que você falasse para mostrar que você tem, você não é só um corretor de imóveis que aluga uma sala e uns filmes para passar, você promove a formação de plateia, você promove o envolvimento do público, você promove o ciclo total da cadeia produtiva de cinema, porque se não terminar com a sala de cinema, não adianta ter desde a criação, não é? e eu gostaria que você falasse um pouco dos seus outros projetos, além de falar um pouco mais sobre o Panorama, para a formação de plateia, para a dinamização, para o retorno de público e para ensinar as crianças e os jovens a perceber mais o cinema. Obrigado, Lia. Tenho muita admiração por você, por sua trajetória, muito obrigado pelas palavras, é uma... Eu as recebo com muito carinho mesmo, de coração, viu? Muito obrigado. Eu quero até dizer uma coisa, eu fui ao Cine Glória Rocha sem saber que era a última exibição, fui na noite, fui ver Danças Negras do Pitanga, que passou e no dia seguinte eu leio no jornal, fechou o Glória Rocha, falei, não é possível, fui ontem, mas eu estive lá vendo você, como sempre, promovendo um filme alternativo, um longa-metragem sobre dança, aliás, muito bom, e dando oportunidade para todas as linguagens se exibirem lá. Mas diga. É verdade, aqui a gente tem no nosso DNA a exibição, a preocupação com a exibição do cinema brasileiro, assim, sobretudo. A gente exibe também o blockbuster, a gente tem uma sala lá que vai passar um homem-aranha da vida, mas já aconteceu da gente ter o cinema 100% do cinema brasileiro e filmes independentes que muitas vezes têm dificuldade de achar seu espaço, mas a gente acredita de fato que aqui é a nossa vocação, é a nossa vocação exibir o cinema brasileiro. E tem a questão da diversificação, da democratização do olhar, da diversificação do olhar, da inclusão social. Por que um cinema de rua? Para fazer com que as pessoas, as barreiras entre a sala de cinema e a população que está na rua sejam mínimas, sejam mínimas. É muito fácil das pessoas entrarem aqui. E a gente trabalha, Lia, com muitas organizações. Eu vou dar um exemplo recente, por exemplo. Teve a Ocupação Marighella, tem a Ocupação Marighella que é o lado do cinema. Logo nos primeiros momentos, eu entrei em contato com uma pessoa da Ocupação, entrou em contato comigo e eu perguntei logo, tem criança na Ocupação? E o pessoal falou, tem, tem criança na Ocupação. Eu falei, essas crianças já assistiram alguma vez, já entraram no cinema alguma vez? Ela falou, não, nunca ninguém entrou, então traz para cá. E a gente fez uma exibição com as crianças da Ocupação Marighella. Eram 80 crianças que nunca tinham entrado na sala de cinema. A gente trabalha com muitas, ao longo do ano e no panorama, a gente trabalha com muitas organizações sociais. Eu queria fazer uma coisa muito maior, sabe? Eu queria fazer uma coisa ainda mais qualificada, que talvez eu consigo fazer apenas durante o panorama. por que eu falo do panorama? Porque no panorama eu tenho oficinas de formação, de formações as mais diferentes possíveis, formação de crítica, formação de roteiro, laboratório de roteiro, laboratório de filmes que estão num processo de montagem, oficina de formação para fotógrafo, diretor de fotografia, de direção de arte, de figurino. Eu tenho um encontro dos... Eu recebo mais de 3 mil estudantes que vêm durante o panorama e tem filmes direcionados e que muitas vezes encontram os diretores dos filmes para conversar com eles. Eu gostaria de fazer não apenas no panorama. Isso é... Inclusive, eu passo os dias todos... Eu falei agora há pouco, antes de entrar aqui para falar com vocês, eu estava conversando com o secretário de... Uma pessoa que é ligada à Secretaria de Educação, porque é um grande projeto para mim. Do estado ou do município? Eu estou falando com os dois. Para tentar com os dois, porque na França... E eu não estou inventando a roda. Na França, os cinemas de rua estavam acabando nos anos 2000 e aí falaram ah, não, vamos estudar um subsídio. Em vez de dar um subsídio simplesmente para o cinema, o que fizeram? Fizeram... A escola vai ao cinema. Começaram com 5 mil estudantes. Hoje são 50 milhões de estudantes que vão ao cinema de rua. Começaram com o cinema francês. Hoje é o cinema do mundo todo, alternativo do mundo, independente do mundo todo. Lia, eu falo com os secretários de cultura, eu já tenho 8 anos sobre esse projeto. Que, na verdade, quando a gente fala de um cinema como esse, esse cinema é uma... Eu falo com orgulho e sem falsa modéstia. É um dos cinemas melhor projetados no Brasil, de melhor projeção, de melhor som. A sala 1 do Cine Glober é uma das melhores salas de cinema do Brasil. Para digitar e 35 milímetros, porque a gente ainda tem um projetor de 35 milímetros. Então, por que não construir de alguma maneira a nossa Cinemateca? Eu falo o tempo todo. Por que não aproveitar e fazer a nossa Cinemateca aqui? A sala está pronta no centro histórico da cidade. Então, esses projetos que eu faço e funcionam muito bem no Panorama, a gente tem um projeto que é muito bonito aqui, que é o Clube do Professor. todo sábado, a gente tem sessões voltadas para os professores. Mas o que a gente quer fazer, a gente quer fazer não apenas uma, duas, a gente quer fazer 10 sessões, 20 sessões. A gente tem como comportar isso. Professores da rede municipal e da rede estadual de ensino. Eu quero fazer, tipo, o meu sonho é fazer assim, o estudante que tem a carteirinha de estudante que comprove que é estudante, entra aqui e paga dois reais, um real, para pagar alguma coisa para valorizar, para se acostumar a pagar, mas que venha que tenha um ingresso muito barato. Dá para atender 50 mil estudantes, dá para atender, sabe, uma quantidade muito grande. Então, são esses os projetos que eu acho que poderiam ser transformadores. Lembra, no começo, quando eu falei que eu entrei para assistir, assistir Terra e Transe e transformou radicalmente minha vida? Quantos estudantes a gente não pode estar causando essa epifania aqui dentro do Cine Glauber? Mas eu tinha assistido Terra em Transe em VHS, não bateu nada, não funcionou para mim. Mas entrar no escurinho do cinema, ver aquela sala lotada, é a nossa igreja, é a nossa igreja aqui, todo mundo quieto e assistindo aquele desvaiu, aquele cinema barroco, aquilo transforma. E a gente fala de Glauber, eu posso falar dos irmãos Dardenne, da Bélgica, eu posso falar de Chaplin, eu posso falar de Ozu, eu posso falar de Gabriel Mascaro, de Pernambuco, eu posso falar de Paula Gomes, da Bahia. A gente tem espaço para criar isso, a gente está falando do invisível, a gente está falando dessa mediação, nós estamos mediando o tempo todo o mundano com o espiritual. E a gente precisa, na verdade, a igreja aqui está pronta, a gente precisa trazer as pessoas para cá e não falta muito para isso. Então, todos esses projetos, por exemplo, o Panorama acontece durante uma semana e consegue reunir 18 mil pessoas aqui, tanto para assistir aos filmes, quanto para os cursos de formação. A grande pergunta é, dá para potencializar isso e estender durante o ano inteiro? Como é que a gente faz? O equipamento existe e está no centro histórico da cidade. E não apenas esse equipamento, a gente está falando de também aqui, e o Teatro Gregório de Matos, que tem esse desenho maravilhoso, que tem a garganta desenhada por Lina, e a Barroquinha, e o Man, o cinema do Man, está lá, que voltou, reabriu agora, o Circuito Sala de Arte, que tem uma luta tenaz, feroz também, para manter esse circuito vivo e que merece todos os nossos aplausos, também nosso reconhecimento. Então, gente, a estrutura, a gente tem uma cidade que tem uma infraestrutura que está impossível, então, a gente precisa estudar como a França faz, como os Estados Unidos fazem, como a Coreia do Sul faz, como a Suíça faz, como o Canadá faz, como que a gente viabiliza isso? E olha que eu não citei nenhum país comunista, eu só citei país capitalista aqui. Obrigada, obrigada. Obrigada. Gente, continua franqueada aí a palavra, quem quiser mais conversar com o nosso querido Cláudio, fique à vontade. Eu queria dizer, Cláudio, que eu estou muito comovida, hoje, muito comovida com essa fala sua, com essa fala sua, apaixonada, e às vezes a paixão pode ser cegueira, mas a paixão em você é iluminação. E aí, eu fiquei muito bem e concordo com você que o cinema não pode morrer, o cinema de rua não vai morrer, o cinema de rua é um espaço sagrado, você falou na igreja, você falou na igreja, está pronto, é um espaço sagrado. E eu fico assim, pensando, seria a falta de sensibilidade dessas outras, digamos, agentes públicos, pessoas públicas, que não conseguem ver, porque é preciso ver, o problema é esse, é muito forte a questão, não é? Sensorial da visão, é preciso ver, ver no sentido total, ver no sentido de entendimento também. Então, eu achei o seu trabalho absolutamente fascinante, sei que é uma luta muito grande você estar aí fazendo isso, mas a sua proposta é uma proposta de uma humanidade comovente, quando você cita aí essas crianças da ocupação Marighella, essa abertura que você faz. Então, eu fico muito contente em ver gente assim, gente, 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 que é uma coisa que às vezes se torna mais rara hoje uma pessoa com essa visão sua, e essa visão que une, não é ali, ele une a sensibilidade a um poder executivo de executar, porque às vezes a pessoa é só executiva e não tem sensibilidade para isso, precisa de alguém junto com sensibilidade para estar, que você consegue unir isso, isso é muito bom. Então, eu estou aqui muito, muito comovida de ver esse projeto seu, acho que a gente tem, todo mundo tem que dar apoio, das mãos mesmo, o cinema em casa, o cinema no aparelho de televisão, por mais que a gente tenha um aparelho grande de televisão, não é a mesma coisa, é se jogar num sofá, entendeu? Se jogar num sofá numa poltrona para assistir um filme, não tem pipoca, Marquinhos, às vezes, e nem drop de anis, então a gente, aquela coisa do cinema que vale, eu queria realmente dizer da minha satisfação em esse fim de tarde, fim de tarde memorável em ouvi-lo. Parabéns, viu? Obrigado, Edilene, obrigado pelo carinho, pelas palavras também. E tem uma coisa, né, que eu acho que a gente está numa época com tanta sedução, com tanta informação, que são o tempo todo, né, de muita imagem, o tempo todo tem muitas imagens, e tal, e eu acho que as pessoas, né, a gente estava falando, a Bia falou da sociedade civil, eu concordo, eu acho que as pessoas estão muito mimadas, assim, num certo sentido, porque está tudo chegando em todo mundo muito fácil, então não tem mais aquela coisa que tinha na década de 60, por exemplo, que as opções eram mais reduzidas, e as pessoas tinham que ir atrás, né, tinham que buscar. Hoje, você fica parado e chega tudo através do celular, chega através, às vezes, daqui a pouco vai chegar através do brinco, do anel, vai chegar tudo, as imagens, e aí, um dia desse, eu estava conversando com uma pessoa que estava falando assim, ah, mas aí eu vou pagar para entrar no cinema, aí eu não gosto do filme, aí eu falo assim, e me diga, o último filme que você entrou, que você não gostou, aí ele fala, ah, eu não gostei do filme tal, e ele me relatou o filme do início ao final, ele me contou o filme inteiro, inclusive, ele me falava dos planos, inteiros, eu falei, rapaz, esse filme ruim te marcou, né, aí ele fala, cara, não paro de pensar nele, meu Deus, se esse filme faz você pensar tanto, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, aí ele ficou, meu Deus, é verdade, é um filme que me acompanha, e às vezes a gente vê, as pessoas estão, as pessoas que eu falei assim, mimadas, os clientes mimados, querem ser agradados, e muitas vezes eles vejam, acabam assistindo um filme que não perturbam o seu dia a dia, né, e eles acham que isso é um filme bom, só que é um filme esquecível, é um filme que logo, cinco minutos depois, ninguém mais lembra, enquanto você se submeter, entrar numa sala de cinema com todo o ritual, pagar o seu ingresso, entrar na fila, entrar, procurar o assento, a poltrona, sentar, se preparar, receber o filme, e avaliar o filme, avaliar os planos do filme, o roteiro do filme, a fotografia do filme, e chegar à sua conclusão, é uma experiência tão completa que muitas vezes você pode até chegar e falar assim, meu Deus, estou cansado, mas é uma experiência completa que você gostando ou não, muito provavelmente vai fazer você refletir, trabalhar, pensar, não vai simplesmente se jogar no sofá, como a Edilene disse, e não ver nada, e não participar, não trabalhar junto com aquela obra de arte. Essa é a nossa proposta aqui, que as pessoas entrem e ganhem uma experiência, uma experiência que mesmo se você tiver com vontade de ir ao banheiro, você vai segurar, porque você vai só ao final. Enquanto você está na sua sala, meu Deus, tem tantas distrações, tem tantas coisas que começam a acontecer que te tiram dessa experiência, que fazem essa experiência ser incompleta. Então, é isso que eu continuo acreditando em termos de sala de exibição, de cinema, e que você pode ser profundamente tocado por essa experiência. Não que isso vai acontecer todos os dias, a gente sabe que isso não acontece, mas que existe essa possibilidade muito forte dessa bomba, dessa explosão interna que eu passei e provavelmente todos nós temos o nosso filme, aquele filme que de alguma maneira provocou uma emoção muito forte, uma ideia muito forte, às vezes uma mudança muito forte nas nossas próprias vidas. Bom, eu queria... Cláudio, no YouTube estão perguntando Diogo Barreto Bernio ou Bernio perguntando se o panorama será presencial. Tudo leva a crer que sim. Eu estou trabalhando com a possibilidade forte da reabertura do CineGlober. Eu não tenho nada concreto ainda, mas eu tenho coisas que estão avançando, isso é uma coisa bem positiva e eu quero fazer o panorama presencial sim, porque eu não aguento mais essa vida online, gente, eu não aguento mais. Eu quero encontrar com você, Ordeb, você precisa me convidar para uma próxima conversa, ao vivo, a gente poder se olhar, olhar no olho, se ouvir, se estar muito perto, pode ser que não seja tão perto, mas pelo menos a gente esteja próximo, né? Você será logo convidado para uma conversa dessas ao vivo, meu querido, pode ter certeza disso, vai ser muito bom. Acho que o Marcos está com a mesma vontade que eu, saí correndo daqui para entrar logo no CineGlober Rocha. O que é que você me diz, Marcos? Ei, Marcos, não me ouviu? Não, não está ouvindo. Oi, Marcos. O que é que houve com você? Oi, diga. Estava brincando aqui dizendo que você deve estar, assim como eu, com vontade de sair correndo para ir ao CineGlober, não é? Para assistir alguma coisa depois dessa palestra tão bonita, tão provocada. Sim. Na primeira sessão que era quando eu ia, eu sempre vou no sábado, no domingo, na primeira sessão no Glober Rocha para conseguir vaga e navegar mais vazio. Sempre vou nesse horário, horário preferido. Ordepe. Diga, querido. Carlos. Diga, querido. Pode falar. Então, eu fiquei, assim, muito, como se diz assim, foi muito envolvente esse depoimento aí do Claudio, porque uma parte da nossa história está contida nele, que ele expôs de uma maneira tão brilhante, tão enriquecedora e muito rica, porque nós, da minha geração, por exemplo, que nos formamos no cinema de rua, que frequentamos, ainda criança, que é o cinema Guarani, e ao longo de toda a trajetória acompanhando os filmes em tela grande, em Cinemascope, aqueles filmes do Tupi e tudo, e que, no meu caso, vim me envolver mais intimamente com essa questão, participando dos cursos de Guido, eu participei do curso ainda como estudante secundário, o Guido fazia os cursos de cinema em 76 e outro em 79, e, posteriormente, fui aluno de André Setaro, tive o privilégio de organizar uma mostra de cinema com o André, nós escolhemos dez filmes emblemáticos mesmo do cinema, exibimos num café lá no Rio Vermelho, que a gente assistia no formato mesmo do Cine Clube, ele comentava os filmes antes para mostrar o que as pessoas deviam observar no filme, e depois a gente batia um papo com isso aí. E sempre a grande falta que eu senti foi, com a perda do cinema de rua, a possibilidade de assistir os grandes filmes de cinema, os clássicos, em tela grande. E, nos anos 80 para 90, eu cheguei a apresentar ao cinema lá do Taigar, o Cine Taigar, uma proposta de fazer um Cine Clube, mas havia muita dificuldade na época, porque os filmes ainda vinham em rolos, vinham de avião para ser exibido, e não foi possível. E depois a gente perdeu praticamente isso. Muito raramente eu tive a oportunidade de rever o Lawrence da Arábia numa sessão que começava meia-noite no cinema no Salvador Shopping, terminava três e meia da manhã, só tinha eu e uma pessoa, e maravilhado com essa possibilidade. Então, pode-se ter a ideia do valor inestimável desse trabalho realizado por você, por outras pessoas nesse circuito alternativo de cinema, do qual somos frequentadores assíduos, eu e minha mulher, Terezinha, ainda há muitos anos, e realmente, do que depender da gente, eu espero que possamos retomar. agora me deu um alívio muito grande com essa notícia de poder reabrir. Então, estou contando com isso, inclusive, lá no cinema, a gente está pensando também futuramente na academia a gente montar um cinecrube e, quem sabe, fazer uma parceria também aí com um grupo do cinema. É uma coisa, eu fiz, só para se ter ideia, você falou da facilidade que as pessoas têm hoje em dia, eu recentemente organizei uma espécie de um, como se fosse um curso sobre a história do cinema, e eu peguei do cinema dos pioneiros, depois do expressionismo alemão, depois do cinema soviético, depois o cinema surrealista, etc. Todos os grandes filmes estão no YouTube. Dá para fazer uma programação inteira, pelo menos dessa primeira fase, com grandes clássicos. E eu me lembro da gente, na época com Guido Araújo, o encantamento da gente poder ver algum filme clássico deles, com a dificuldade que a gente tinha, às vezes, via na Moviola no curso, como a gente viu o encuraçado Potenquim, as cenas dele. Então, nós temos essa imensidão aí de um acervo incrível, disponível, mas poucas pessoas interessadas realmente em estudar, em ver, em conhecer devidamente. então eu acho que eu estou torcendo e acredito também fortemente, como você disse, que o cinema de rua não vai morrer e vai ainda encontrar momentos de grandes momentos e que nós poderemos ainda ver muita coisa boa e bela de encantamento nessa sala. O panorama, bom, aqui no cinema, eu particularmente, dentro do festival também, a gente sempre teve uma preocupação com o cinema já realizado, ou seja, não é só um festival de novidades, as novidades existem, eu acho que a gente vive um momento incrível no cinema mundial, todo ano eu falo isso, porque é verdade, eu viajo, eu vejo muitos, quer dizer, viajava, antes da pandemia, mas eu participo de muitos festivais também fora do Brasil, acho que temos cinematografias incríveis, novos diretores de muitos lugares do mundo, do planeta, não apenas brasileiros, eu estou muito contente, como eu digo, eu sou muito orgulhoso dessa nova geração brasileira, mas a gente nunca deixou de exibir os clássicos, os filmes do passado, nunca, nunca deixou, teve um ano no Panorama que a gente exibiu Chaplin, teve um outro ano que a gente exibiu Kubrick, e outro ano a gente exibiu Hitchcock, eu acho que o Hitchcock inclusive foi a grande, e assim, era tudo em obras restauradas, com uma qualidade cinematográfica, com a qualidade do cinema aqui, e eu acho que a coisa que a gente mais escutava aqui era, uau, eu já assisti dez vezes esse filme no computador, mas, quando a gente assiste na telona, a gente descobre coisas que a gente nunca tinha visto, nunca tinha visto, então, eu me interesso, eu acho que igualmente, pelas novidades e pelo cinema do passado, nunca num Panorama a gente fez um Panorama sequer sem os filmes do passado, porque, às vezes, eu encontro muitos, eu encontro alguns jovens muito talentosos, mas com uma dificuldade, uma falta de paciência para ver os filmes do passado, e muitas vezes vem com coisas muito interessantes, mas se sentindo, inventando alguma coisa, aí a gente fala, poxa, isso já tinha no cinema dos anos 20, já tinha no cinema dos anos 30, então, eu acho que todo mundo precisa, o jovem que quer fazer cinema, eu acho extremamente importante que veja, que conheça o que foi feito, ao menos uma parte do que foi feito, e tem muita coisa, tem os consagrados e tem muitos cineastas, homens e mulheres extremamente talentosos, bons, que estão desaparecendo, então, a gente precisa ficar atento, inclusive, os cineastas baianos, o cinema baiano, o jovem precisa conhecer o cinema de Túnez Pinheira, o jovem precisa conhecer Alexandre Robato, o jovem precisa conhecer todos os nossos pioneiros, a gente precisa render reverência e entender de onde a gente veio, não tem, não tem outra opção, Diomedes Gramacho, Diomedes da Costa, são os nossos pioneiros, e a gente tem que, a gente não tem opção, fazer tudo com o Geraldo Sarno, o Geraldo Sarno, Geraldo Sarno, que é um cineasta maravilhoso, que está ainda com uma juventude, está no ápice ainda criativo, é impressionante, então, a gente precisa sempre estar atento ao que estava por vir, mas conhecendo o nosso passado, e eu quero muito agregar, eu quero muito que vocês estejam próximos, que vocês estejam frequentando o CineGraube, que a gente pense esse CineClube, que a gente pense que uma forma de viabilizar esse CineClube vai ser um prazer assim, imenso, tê-los aqui. Querido Cláudio, foi magnífica a sua exposição, estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de contar com a sua presença aqui, foi realmente muito bom, e eu sempre digo que a Academia de Letras da Bahia não pode ficar indiferente ao cinema. Se a gente pensar, por exemplo, nós temos muitos escritores aqui e todos certamente vão concordar o quanto o cinema impactou a literatura, teve efeitos prodigiosos na narrativa literária e até nas sensibilidades literárias de um modo geral. E a gente está muito interessado hoje em fazer a aproximação entre diversos campos de arte. Pode ter certeza de que você será chamado para uma roda de conversas, a gente vai tratar desse assunto, cinema, literatura, voltar, vamos dar toda a força que a gente puder a essa retomada, você está planejando para breve, e vamos conversar sempre. Quando a gente fizer essa roda de conversa, eu só peço que você traga a Marília também, para que ela participe. Uma coisa que me tocou muito, hoje eu estou considerando um dos nossos grandes agentes de promoção cultural e social. Eu tenho um papel importantíssimo na Bahia, em Salvador. E nós ficamos orgulhosos, temos orgulho de você, temos orgulho da sua presença aqui, e queremos fazer realmente uma parceria com você, com os novos cineastas, aproximarmos do cinema. E acho que podemos ser aliados na presente luta contra a barbárie que assola o país. É uma barbárie terrível, medonha, e tem consequências, consequências sinistras para a educação, para a cultura, para a saúde, como nós estamos vendo, para a vida social do povo brasileiro. Sem um investimento forte na cultura, a gente não vai superar a condição de miséria que hoje aflige tantos brasileiros. Sem esse investimento, não saímos desse buraco. Então, meu querido, eu estou muito feliz do convite que lhe foi feito, de ter lhe feito esse convite, fiquei muito contente com sua presença e quero vê-lo mais vezes na Academia de Dessas da Bahia. Ordep, é uma honra você particularmente, em particular, uma pessoa que eu admiro muito, sigo muito, é um farol para mim também aqui na Bahia. e eu fiquei muito contente, fiquei com medo de cansar vocês com o falatório sobre cinema, mas eu estou muito contente e espero que a gente possa se encontrar, que a gente possa executar projetos juntos, eu acho que vai ser muito bom. E aproximar vocês também de uma juventude, eu acho que é uma coisa que eu acho muito positiva aqui no Cine Glauber, que eu vejo o cinema como uma espécie de praça aqui. às vezes eu ando aqui pelo cinema, andava quando ele estava aberto, eu vejo os jovens, muitas vezes eles se sentem seguros aqui, sabe? E eles vêm não necessariamente às vezes para ver o filme, mas eles querem ficar no terraço, eles ficam nos corredores, eles sentem que existe um ambiente que eles se sentem seguros e mais livres aqui. É um ambiente de tolerância, é um ambiente de inclusão, é um ambiente de proteção. E eu acho que a gente fornece, a gente oferece esse ambiente e eu acho que a gente conseguir oferecer mais de cinema, de literatura, de orientação para essa juventude, eu acho que vai ser muito, pode ser muito poderoso, pode ser muito importante. Áudio, querido, então, basta me agradecer em nome da Academia de Letras da Bahia, repetir o convite para que você sempre esteja em diálogo conosco e fico muito feliz, muito contente, foi uma bela tarde no Itinói que nós estivemos aqui, muito agradecido a você, desde o começo da exibição, do filme que você recuperou do seu pai, tão bonito, tão comovente, com aquela família linda, até o final, com toda essa história que você nos contou, foi muito bonita a sua exposição, essa trajetória nos iluminou. Então, eu quero agradecer imensamente a você e dizer que as portas da Academia estarão sempre abertas para você, nós esperamos fazer um trabalho conjunto com você. e fique certo da grande admiração que tenho por você. Então, um grande abraço, meu querido. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, Cláudio, muito cuidado. Obrigado. Prazer. Muito bom. Boa noite. Prazer, gente. Até a próxima, então, Cláudio.